olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o motivo dessa blusa e que está aparecendo aí pra você está e é o seguinte eu vou usar agulha número 7 tá que é de 4 milímetros ok 4 milímetros vou estar utilizando esta lãzinha tá bom que é o design e ar cor bege 100% acrílico tem 40 gramas no caso vocês podem estar utilizando linha ou até mesmo não é uma lãzinha tá bom o modelo ele vai exatamente com agulha de 4 milímetros e uma linha ou lã compatível agulha tá ele é o tamanho 38 a 42 só que ele mede 52 centímetros de largura tá ele é um modelo assim bem largo ok mas se vocês não quiserem é só vocês trocarem por uma linha mais fina agulha compatível ok e deixar ela um pouquinho mais estreita tá bom então o primeiro passo eu vou estar passando pra vocês como fazer o motivo tá depois eu vou passar pra vocês a um motivo a metade do motivo depois como é emendar ok então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar 2 3 4 5 6 7 correntinhas vou vir aqui na primeira e fecha que um ponto baixíssimo tá bom agora você pode puxar aqui sem problema nenhum tá bom passo uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas duas lançadas aqui um ponto alto dobro novamente mais um ponto alto dobro uma duas três correntinhas e um ponto baixo baixo então agora é só repetir uma duas três correntinhas duas lançadas vou fazer aqui um ponto alto dobro e novamente mais um ponto alto dobro uma duas três correntinhas e um ponto baixo ok aqui vou ficar com quatro pétalas então vou fazer mais duas aqui e já volto a fazer a segunda carreira aqui com vocês aqui eu fiz as três correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixíssimo ok então a segunda carreira uma duas três correntinhas para dar altura e mais três correntinhas de espaço aqui no ponto baixo um ponto alto uma duas três correntinha vou dar uma lançada ouvir aqui no ponto baixo tá aqui ó o ponto baixo um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto então aqui tem um ponto ver tá uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente ó no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar ok então aqui para terminar uma duas e aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo ok então a terceira carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo baixo duas correntinhas aqui dentro do ponto ver um ponto alto 2 3 pontos altos duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo 2 correntinhas aqui dentro do ponto baixo ok 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 duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto 2 3 pontos altos 2 correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo 2 2 correntinhas aqui dentro do ponto baixo 2 correntinhas aqui dentro do ponto alto um ponto baixo 2 correntinhas e aqui no espaço 3 pontos altos estou correntinhas é só seguir fazendo assim até o final então aqui para terminar duas correntinhas e 1 ponto baixíssima 1 ponto baixo 2 4 1 correntinha aqui nesse mesmo lugar 1 ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo tá então aqui tem cinco correntinhas tá bom então agora vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas ok o aqui no ponto baixo faço um ponto baixo tá vou fazer novamente mais uma de cinco uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo ok então aqui é 5 11 5 agora vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo ok agora vou repetir novamente é de 5 uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo tá bom então aqui é a lateral ok aqui vou fazer novamente uma duas três quatro cinco seis sete oito 9 10 11 correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui no ponto baixo onde iniciei um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixíssimo desculpa tá ponto baixíssimo então vai ficar assim ó 5 7 5 11 5 7 5 e 11 ok então aqui a carreira 5 ou entrar nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntes correntinhas aqui na argolinha de 5 eu vou fazer aqui cinco pontos contando com as três correntinhas tá então aqui tem 4 e 5 ok ó 1 2 3 4 5 bom aqui no ponto baixo um ponto alto então essa argolinha de 11 aqui dentro vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 pontos altos 2 correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais seis pontos altos 2 3 4 5 6 2 3 4 5 5 6 no ponto baixo um ponto alto essa argolinha aqui é de 5 eu vou fazer cinco pontos altos 1 1 2 3 4 5 5 ok aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto desculpa então essa argolinha aqui é de 7 aqui eu vou fazer 1 2 3 4 pontos altos duas correntinhas e novamente mais quatro pontos altos e dois 3 3 e 4 ok aqui no ponto alto um ponto alto então a próxima argolinha é a linha de 5 passo 5 pontos altos aqui 2 3 4 e 5 no ponto baixo um ponto alto é uma argolinha de 11 então vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui seis pontos altos duas correntes tinhas seis pontos altos nas argolinhas de 55 pontos altos e não esquecendo onde tem um ponto baixo nem todos eles eu vou colocar um ponto alto na argolinha de 74 pontos altos duas correntes quatro pontos altos ok então aqui nesse mesmo ponto tá eu vou fazer é nesse ponto baixo aqui tá eu vou fazer um ponto alto aí vocês vão perguntar mas por que você não começou né com as três correntinhas nesse ponto baixo já que temos que colocar um ponto alto em cada ponto baixo porque é o seguinte agora nessa próxima carreira tá eu teria que fazer o que virar a peça caminhar um aqui com um ponto baixíssimo e virar novamente para começar daqui então eu já fiz assim exatamente para não fazer esse processo ok então aqui quando começar essa carreira eu caminho até esse espaço fazendo ponto baixíssimo para começar tá bom e quando terminar eu vou terminar esse ponto aqui no ponto baixo tá bom então a gente começa daqui eu não preciso ficar virando e volta de novo entendeu então aqui vou fazer três correntinhas para dar altura e duas de espaço popular que 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas pulo dois no terceiro aqui um ponto alto duas correntes tinhas por um ponto alto duas correntes tinhas por um ponto alto duas correntes tinhas e por 12 aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto tá duas correntes tinhas e aqui a mesma coisa um ponto alto é só seguir fazendo assim tá bom e aqui é a última carreira um ponto alto dos aqui na carreira Obrigada.